Eu sou Geraldo Pudim, deputado federal pelo PR do Rio de Janeiro. É com muito orgulho que eu venho a você, povo de Alagoas, agora pedindo voto para o meu irmãozinho, o Chamariz. O deputado Chamariz tem um trabalho maravilhoso aqui no Congresso Nacional. Recém-chegado no Congresso Nacional, o deputado Chamariz se notabilizou, se destacou pela defesa do povo de Alagoas. E hoje, muito próximo a esse irmão em Cristo, o irmão companheiro Chamariz, eu venho a dizer a você que a minha proximidade com ele se deu na questão da CPI, do desaparecimento de crianças e adolescentes. E só pelo fato de nós termos a oportunidade, junto com o deputado Chamariz, devolver o menino Serginho, ao seio da sua família, o menino que foi sequestrado com dois anos junto ao sequestrador, já valeu o seu mandato. Ele já é merecedor do voto do povo de Alagoas, que vai reconduzir o nosso querido irmão Chamariz ao Congresso Nacional. Vamos juntos. Eu, do Rio de Janeiro, que trabalho com um garotinho há 25 anos, tenho certeza que, se aqui estivesse também, estaria pedindo voto para esse grande companheiro Chamariz. Em meu nome, em nome do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, eu peço o seu voto para o irmão Chamariz, para que ele continue o seu trabalho no Congresso Nacional. Deputado Federal, Chamariz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.